Ela retorna a semana ida. O povo do Timor-Leste se simu visita ao líder máximo da Igreja Católica, Papa Francisco. O governo e a Igreja Local para a Preparação Lobo, que ida, a fato de ser que o Papa se visita o dia do encontro no nosso célebre Santa Missa. Ora, a senhora dá um jornalista de Amém e a uma fata em Bamiça Solene e Atacetolo, que quase concluiu. Ela tem informação sobre a situação em geral e também muito com o jornalista André Paulo. Alô André, a situação em geral e Atacetolo agora não. Ao favor André. Atacetolo agora não. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Bom dia, André. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores.